Tenho, infelizmente eu não tenho, não me chegou o mini currículo do doutor Alexandre Mas quando ele for falar, ele vai ser o primeiro a fazer a apresentação Porque a apresentação, ele é o que tem a apresentação, que já está pronta ali Aí fala um paragrafozinho sobre você, tá bom? Que eu vou ler o parágrafo Você também faz a mesma coisa, pronto, então assim ganhamos tempo Eu todo mundo já sabe Eu queria abrir isso, fazendo alguns comentários importantes, na minha opinião Nós tivemos hoje uma conversa aqui com o Sérgio Danatel, uma pessoa fantástica aqui É um homem do diálogo e que tem conversado conosco e debatido essas questões já há um longo tempo E ele expressou uma dúvida que realmente me deixou um pouco preocupado E eu queria externar para vocês, de certo modo também, para colocar um pouquinho de estímulo nesse debate que nós vamos ter aqui ou nesse diálogo O Brasil assinou os regulamentos de telecomunicações internacionais Chamados ITRs 55 países não assinaram por razões diversas Alguns deles pediram para assinar depois, se for o caso E quiseram consultar os seus países antes de tomar qualquer decisão Essas delegações Por conta das, vamos dizer, novidades e dificuldades que os novos ITRs trazem Como definidores de uma nova era para a regulação das telecomunicações internacionais E entre estes estão alguns países latino-americanos Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, por exemplo O Brasil assinou E quando nós lembramos ao Sérgio que é um assinal tratado O país estaria formalmente se comprometendo a cumprir Os termos dos padrões definidos pela ITRs Que é um dos departamentos, vamos dizer assim De normas, de geradores e padrões da UIT Ele disse que, na verdade, a assinatura do tratado não envolve a obrigação estrita de cumprir o tratado E isso é uma grande preocupação porque eu não sei o que é pior É não assinar e fazer uma consulta aos seus países de origem Para tomar decisões sobre o tratado Não assinar porque é uma decisão já do país em não assinar Como foi o caso dos Estados Unidos, a União Europeia, Japão, Austrália E esses países da América Latina que ainda estão em dúvida Ou assinar para depois não cumprir O que não será cumprido? Nós não sabemos O padrão de inspeção profunda de pacotes definidos na ITRs Vai ser cumprido ou não? Quem vai usar isso? Quem está liberado para usar esse padrão Para agir na camada de enlace da internet? Agora ficou a dúvida Vai ser a Anatel? A Anatel vai regular a camada de enlace? Usando esse padrão? Não vai regular? Vão decidir regulação antes de aprovar o marco civil? Não vão decidir em que etapa estamos afinal? Eu fiquei confuso, eu confesso que eu fiquei confuso E eu espero que alguns de vocês aqui Possam nos trazer alguns esclarecimentos sobre isso Pelo menos do ponto de vista dos seus setores Então eu queria, para não perder tempo, mais tempo Passar a palavra para o Alex Que tem uma apresentação ali em ponto de bala Obrigado, Alex Obrigado, Carlos Afonso Boa tarde a todos Bom, eu represento aqui o Sinditele Brasil O Sinditele Brasil é o sindicato Que congrega as empresas operadoras de telecomunicações Do serviço móvel pessoal E também as operadoras de telefonia fixa Serviço telefônico fixo comutado Recentemente também passamos a representar as empresas de comunicação Prestadores de serviço de comunicação multimídia Bom, em primeiro lugar queria agradecer o convite do Campus Party Do Nick também para poder estar aqui presente hoje Trazendo a adesão do setor de telecomunicações Para esse tema de neutralidade Nós estamos num momento palpitante desde o ano passado Discutindo o marco civil da internet Que engloba vários temas bastante palpitantes Mas hoje aqui eu vou me dedicar Pelo menos com mais profundidade A questão da neutralidade de rede Passando a vocês a posição do setor Bom, em primeiro lugar eu queria colocar para vocês Que na internet Que a gente chama de cadeia da internet Ou seja, quem atua nesse negócio internet São muitos atores Muitos agentes que atuam nesse processo Desde os provedores detentores de conteúdo Que são às vezes gigantes, mundiais Detêm conteúdo E efetivamente também passa pelos pequenos provedores Que podem ser até o próprio usuário Que queira colocar Ou disponibilizar um conteúdo na internet Além dos provedores de conteúdo Temos provedores de serviço online E aí eu listei alguns, não é exaustivo Temos aí Skype, os provedores de busca O Google A parte de entretenimento do YouTube Toda a parte de e-commerce E as redes sociais Estão colocadas aí como são os outros Agentes que fazem negócio na internet E não são agentes pequenos São agentes significativos As grandes empresas mundiais Que atuam internacionalmente nessa rede Além deles ainda tem os provedores de soluções Serviços tecnológicos Que são o pessoal que faz Trabalha com o desenvolvimento de aplicativos Para billing Para fazer aplicativos para propaganda Até a parte de armazenagem Também está incluída nessa questão Dos provedores de serviços tecnológicos Temos nós que são os provedores de conectividade Os provedores de acesso E conexão à internet São basicamente as empresas de telecomunicações As empresas Apesar de a internet não ser um serviço de telecomunicação Ele é um serviço de valor adicionado Ele é prestado Ele é suportado Por serviços de telecomunicações No Brasil aqui Especificamente serviço de comunicação multimídia E também o serviço móvel pessoal Que é uma banda larga móvel E ainda temos Nessa cadeia Os usuários E aqueles fornecedores Que desenvolvem aplicativos Para vender diretamente para o usuário Como o antivírus E os fornecedores de terminais Propriamente dito Das CPIs Então como vocês podem ver A internet O negócio internet Ele é capitaneado por muitos agentes Com interesses bastante diferentes Modelos de negócios Completamente distintos E que se eventualmente Apesar de serem diferentes Eles têm uma interdependência Por quê? Como eu vou mencionar aqui As operadoras Elas têm uma grande responsabilidade Porque elas têm que construir as vias Fazendo um paralelo com as rodovias Highways Estradas estaduais Estradas federais E municipais As operadoras têm que construir Todo o sistema de escoamento Dessas informações Então as informações estão lá Precisam ser escoadas Para chegar A todos os interessados Não só as informações Mas os serviços também Que são prestados em cima Dessa rede Então serviços governamentais Desde a impressão De certidões negativas Também a teleeducação Vários serviços que são prestados Nessa rede Mas apesar da gente Ter um papel muito importante Não adianta ter as redes Ter as vias Se não tiver conteúdo Se não tiver conteúdo Não tiver serviço As vias já estarão vazias Então efetivamente Há uma interdependência Muito grande O interesse é comum E o que a gente defende É que efetivamente O marco legal E o marco regulatório Que vai tratar da internet Tem que se preocupar Com o equilíbrio Dessa cadeia Não adianta beneficiar Um setor Em detrimento de outro Porque o resultado final Não vai ser bom Então Com o próximo passo A gente queria colocar Qual é a posição das empresas Do setor de telecomunicações Com relação a neutralidade de rede Bom Naturalmente a gente Gostaria de reafirmar aqui Que nós somos favoráveis A neutralidade de rede E o que a gente entende Que o marco civil O marco regulatório O governo Quando soltar um decreto Para tratar do assunto Ou seja Qualquer órgão Que vier Regulamentar Tratar desse assunto Deve levar em consideração Primeiro A neutralidade de rede Deve garantir Primeiro que a internet Tem que ser livre e aberta Isso é pacificado Nem se discute mais É uma coisa que está Já fora de discussão A segunda coisa É a transparência ao usuário A gente tem que investir Efetivamente Em condicionamentos No marco civil Que garantam A transparência ao usuário O usuário tem que saber Exatamente O potencial E as limitações Do serviço Que está sendo ofertado Para eles Ademais Preservar o direito dele De escolha Está certo Ele pode escolher A operadora Pode escolher Os sites Que ele quer acessar A sua liberdade De comunicação E acessibilidade Também tem que ser Preservada Isso é Inerentemente Uma questão De neutralidade de rede Então ele pode Querer acessar Qualquer site E não cabe A nenhum provedor E até o provedor De acesso Limitar esse acesso A ele A qualquer site Através de algum bloqueio Alguma discriminação De tráfego Ele tem que ter Esse acesso Liberado E a gente defende Isso também Garantir esse tratamento Não discriminatório Ou seja Não discriminar ninguém Por questões religiosas Por questões culturais Por questões políticas E também Garantir uma gestão De tráfego Adequada Para as prestadoras Mas que respeitem Critérios técnicos E critérios éticos Agora o que a gente Entende que o marco civil O marco civil E qualquer outra Regulamentação Que trate do assunto Não deve Tratar no que diz respeito A neutralidade de rede Restringir a livre iniciativa E a competição Delimitar planos de negócio Dos provedores de acesso Restringir a oferta De serviços diferenciados Restringir técnicas de gestão Das redes dos provedores De acesso e conexão E a gente agora Acredita Que hoje ainda O marco civil No artigo 9 dele Ele está Apresentando condicionamentos Que estão escritos De uma forma Que gera Pelo menos A interpretação De que Na verdade Está se fazendo Alguma coisa Além do que é Neutralidade de rede Na verdade Está se procurando Está se Com os condicionamentos Atuais Está se levando A uma Socialização do acesso A gente chama De socialização do acesso Porque está Obrigando as empresas A ofertar O mesmo tipo de acesso Para todos os usuários Independente do perfil De consumo De cada usuário E independentemente Das necessidades De cada usuário Apenas diferenciando A velocidade De acesso O resto Ficaria Um acesso Comum Ou seja Todos os acessos Teriam que trafegar Qualquer Todas as Aplicações possíveis Existentes Futuras O tempo todo E com a qualidade Que eu vou mencionar Aqui a frente Então o que a gente Entende hoje Que o artigo 9 E também o 12º O marco civil Hoje Introduz Uma simetria Que no nosso ponto de vista É inconcebível Entre os agentes Da cadeia de valor Da internet Que a gente apresentou Estabelecendo Regalias para uns E uma Restrição Na atuação Dos provedores De acesso Conexão Que são as operadoras De telecomunicações E de que forma Faz isso? Pela limitação Então das práticas UAS De gestão de redes Pela imposição De um único modelo De negócio Às operadoras Desestimulando o investimento Para a expansão Da internet No país E com a vedação Injustificável Da guarda de logs Das aplicações Eu vou entrar no detalhe De cada um Aspecto desse Mas o que a gente Defende É o que está em verde O marco legal E regulatório Sobre a internet Deve objetivar A manutenção Do equilíbrio Da cadeia de valor E agora E agora vamos entender Por que Que a nossa Interpretação É essa Vamos ver lá O artigo 9 Estabelece o seguinte Que o responsável Pela transmissão Com mutação Roteamento Que somos nós Os provedores de acesso Devem tratar De forma isonômica Qualquer pacote De dados Sem distinção Por conteúdo Origem Destino Serviço Terminal Ou aplicativo Como ele mantém A palavra serviço Significa que Para qualquer serviço Eu tenho que dar O mesmo tratamento Então, por exemplo Se eu tenho Uma operadora Que tem uma rede Com capacidade limitada Mas ela pode ofertar Um serviço Por exemplo De E-mail De acesso A web E com Acesso a vídeos E outros conteúdos De real time Em determinados horários Por exemplo Então em determinados horários De pico Ela negocia com o usuário Que efetivamente Ele não pode usar E para isso Ela cobra mais barato dele Existem mil outros Exemplos Que a gente pode citar De planos de negócios Que poderiam ser ofertados Até num plano De massificação Da internet Como Minha casa Minha vida Luz para todos A gente podia criar Uma internet para todos Por exemplo Oferecendo então Para todos os usuários Para aquelas áreas Que tem um IDH baixo Para a classe social Mais desfavorecida Que pudesse dar Pelo menos O acesso A e-mail E acesso A web Para ele poder fazer A reserva dele Na internet Poder ele fazer Consultas De documentos De educação E etc Isso A um preço Mais favorável Para ele Ademais Essa redação Permite por exemplo A interpretação Número 1 Que está colocado lá De um provedor De acesso Não poder fazer Um acordo comercial Com um provedor De conteúdo E priorizar o tráfico Dele direcionado Ao mesmo Sem degradar O tráfico Dos demais O que significa isso? Significa É a oferta Do quality of service Para aqueles Que estão familiarizados Hoje com a tecnologia Da internet Sabe que hoje A tecnologia Usa um protocolo Protocolo IP Que é best effort Quer dizer Se faz o melhor esforço Para poder entregar Os pacotes No destino Então na verdade Quando você tem Uma conexão Inclusive internacional Não há uma garantia De velocidade De navegação Porque você não sabe Como a internet É um conjunto De redes Você não sabe Qual vai ser O desempenho Das redes Que estarão Inclusive fora Do nosso país Então o que acontece? Hoje o nosso usuário O nosso consumidor Não tem nenhuma garantia Na qualidade Quando ele faz Uma navegação Para fora do país Que hoje É a maioria Das navegações Que são feitas No exterior O que a gente Estava Propondo Eu peguei E botei Esse exemplo Você tem O teu apontador Eu coloquei Esse exemplo Só para ilustrar O que eu estou Colocando Obrigado Hoje A Anatel Ela estabeleceu Um Dois regulamentos Que são os regulamentos De gestão da qualidade Do SMP E do SCM E define A qualidade Que a internet Tem que ter Qualquer acesso A internet Tem que ter Esses parâmetros Obedecer Esses parâmetros Então parâmetros De latência Velocidade mínima Velocidade média Latência Bilateral Unidirecional Jeter E perda de pacote Taxa de disponibilidade Também está aí Bom Esses requisitos Estão colocados aí Já garantem Para qualquer acesso Está certo Uma qualidade mínima Eu posso assegurar Para vocês Que essa qualidade Não é Básica É uma qualidade Muito apertada E isso aqui É uma coisa Que inova Porque em lugar Nenhum no mundo Existe Um processo De especificação De qualidade E indicador De qualidade Que vão ser Cobrados agora Já tem inclusive Dois meses Já de medição Da qualidade Dos acessos De banda larga Através da entidade Aferidora da qualidade E com isso Ou seja Não existe a possibilidade Das empresas operadoras Oferecerem serviços Ruins Porque elas serão Autuadas A Anatel Está efetivamente Junto com A entidade Aferidora da qualidade Aferindo A qualidade No Brasil todo Tanto no serviço Móvel pessoal Como no serviço fixo Então o que acontece As empresas Elas vão ter Que se adequar A esse novo processo É um processo De três anos Começa com um patamar menor Depois a qualidade O patamar de qualidade Já vai para o segundo ano Um pouco mais apertado E o terceiro ano De vigência Já passamos ao primeiro ano Já estamos indo para o segundo Mas o terceiro ano É o terceiro ano Mais de qualidades Mais apertadas Então o que acontece A empresa Que está nessa rede aqui Ela faz todo o investimento Aqui no Brasil E ela garante aquela qualidade Mas garante a qualidade No âmbito da empresa Dela Ou seja A medição é feita Dentro da rede dela Então um usuário dela Acessa um servidor Dela Que também está vinculado A mesma rede E ela vai garantir Todos aqueles parâmetros Que estão colocados lá Para aquele usuário aqui Ocorre que Apesar de ter feito Todos os investimentos Quando esse usuário Fizer uma ligação Para o exterior Está certo? Fizer uma conexão Para o exterior A gente já não sabe Qual vai ser o comportamento Das demais operadoras E aí eventualmente Como é best effort Se os pacotes Foram descartados O que pode acontecer É que Numa ligação aqui Uma operadora Que oferece 100 MB Para esse cliente Nesse acesso Ela vai ter que obedecer No mínimo 80 MB De velocidade Fora a latência De 50 milissegundos E etc E aqui O mesmo 100 MB Que esse cara tem aqui Vai dar 1 MB 2 MB Porque Não existe Nenhum Nenhum tipo de Especificação internacional E isso foi Eu estive na UIT Lá em Dubai Discutindo as ITRs Lá com Com a delegação brasileira E Nenhum país Quis discutir Essa questão Nenhum país Tudo que se Quando se falava Da discussão De qualidade Fim a fim Numa ligação internacional Todos os países Achavam melhor Postergar a discussão E não foi aprovado Nada Nas ITRs Que tratasse De qualidade Fim a fim Na internet Bom Mas no Brasil A gente tem essa qualidade Mas lá fora não Agora O que impede Uma empresa De fazer Acordos bilaterais Próprios E eventualmente Pagar por esses acordos E oferecer Os seus clientes Uma conexão internacional Com uma velocidade Um pouco maior Com certeza Não será os 80% Que a gente está exigindo No Brasil Mas pode ser algo Em torno de 60% 50% Em vez de 100 MB Vai ter 50 MB Melhor do que ter 2 MB Então Mas isso vai custar Um certo Vai custar dinheiro Não vai ser de graça Mas seria Seria A possibilidade Aberta a possibilidade Da oferta De serviço Também com qualidade Diferenciada Sem caracterizar Que o serviço Quem não tivesse Aderindo a esse serviço Teria um serviço ruim Porque a garantia da qualidade Já está garantida No passado Não estava Até o ano passado O pessoal podia questionar A qualidade do serviço A partir de agora A partir de novembro A qualidade está sendo aferida E existe um órgão lá Coordenado diretamente Pela Anatel Com a participação Do CGI Do Comitê Gestor da Internet Que participa lá Do Inmetro Que também participa Então todos esses agentes Estão aferindo a qualidade Das empresas E já temos hoje Aproximadamente 120 mil Voluntários aí Escritos Para fazer Para receber Os equipamentos Para fazer a medição Nas suas casas Então A possibilidade De fazer De fazer A A diferenciação De serviços Deveria ser Liberado Flexibilizado No marco civil E o que está acontecendo No marco civil É que A título de discussão De neutralidade de rede Está querendo Fazer essa socialização Do acesso Impedindo Que as empresas Possam oferecer Serviços diferenciados Aos seus assinantes Devidamente alinhados Com o perfil De consumo De cada empresa Bom Mas não é só Essa questão Que a gente Também está Questionando No No marco civil Apesar de Todo o apoio Que a gente tem dado Nas discussões E contribuições Que temos feito Existe também Uma discussão Com relação A parte relativa Ao bloqueio Monitoração E filtragem dos pacotes Da internet E o que a gente Está colocando São três pontos Primeiro Bloqueio Monitoração De pacotes Eu não vou entrar Em detalhes aqui Mas os pacotes Eles tem cabeçalhos Justamente que tem que ser lidos Para poder garantir A gestão da rede Esses pacotes Podem ser de primeira Segunda Terceira camada Camada de enlace Camada de rede Camada de aplicação E o que se coloca No marco civil É que não se pode Monitorar o conteúdo Dos pacotes Sem definir o que é Conteúdo de pacote Não está definido lá Coloca-se claramente Não pode monitorar O conteúdo dos pacotes O que se quer É o seguinte Bom Não se pode monitorar A informação A informação A gente concorda E as empresas Historicamente Não tem interesse Em ouvir a informação Monitorar O que o Cabral está escrevendo No seu e-mail O que ele está colocando O que a gente quer É poder ter acesso Aos cabeçalhos Para poder fazer A monitoração E fazer a gestão Adequada da rede Não só cabeçalhos De enlace de rede Mas também os cabeçalhos De aplicativo Para poder saber Que aplicativos estão rodando Se é Se é Se é Qualquer outro tipo De aplicativo O acesso contratado Comigo E ele não quer Que o filho dele Ou que aquele acesso Possa acessar sites Pornográficos Por exemplo E outros sites Que ele não queira fazer Tá certo? Se ele demandar isso Para a operadora Por que que a operadora Não pode fazer o bloqueio E isso Mais uma vez Também O marco civil da internet Está impedindo Ou seja A gente vai ter que entregar Teria que entregar Um acesso Não fazer nenhum tipo De bloqueio E aí O usuário Teria que Buscar alternativas Pessoais Para poder Evitar isso E por último A gente está Colocando uma questão Com relação A A esse Essa monitoração O que a gente Defende aqui É que Além da Do bloqueio O marco civil Também impede Que as empresas E telecom Façam a guarda Das conexões Do registro de acesso O que que é o registro de acesso? São aqueles que permitem Indicar quais sites E conteúdo do usuário Teve acesso Quem é que tem acesso Hoje A esses Logs? São os provedores De conteúdo Quem são os provedores De conteúdo? Todos aqueles outros Agentes que eu mostrei Naquela figura A exceção de nós Provedores de acesso E o que que ocorre? Hoje Como na verdade O marco civil Permite Ou faculta Não obriga Faculta os provedores De conteúdo Guardarem os logs E impede Os provedores de acesso Guardarem esses logs De aplicação Primeiro A gente entende Que isso Concorre para Dificultar a apuração De práticas de ilícito Na rede Está certo? Porque se o provedor De conteúdo Não guardar Não vai ter Essa informação Disponibilizada Para os órgãos Da Polícia Federal Ministério Público Além disso Cria uma reserva De mercado Enorme Beneficia tremendamente As empresas Que são gigantes Na internet Provedores de serviço Online e de redes sociais Em detrimento Dos provedores de acesso Isso Por quê? Porque na verdade Hoje Os provedores De serviço Online Não vou mencionar Nomes Mas vocês conhecem Bem De redes sociais Esses provedores De conteúdo Eles têm acesso A essas informações Que são informações Que é um mercado Hoje Tremendo Grande E crescente E eles têm Por exemplo Detenados provedores De busca Eles têm acesso A muito mais Usuários Do que um provedor De conexão e acesso Tem Tá certo? Aí o pessoal diz Ah, mas os provedores De acesso Sabem pelo IP de destino Quem é o cara E o provedor de conteúdo Não sabe Sabe O provedor de conteúdo Tem inúmeras ferramentas Feeds de notícia Para Através Quando for acessado Pelo provedor de conteúdo Pelo usuário Saber quem é o usuário Cadastrá-lo E de certa forma Usar toda a informação O que a gente entende É o seguinte A preocupação Com o marco civil Devia ser com relação A preservar O sigilo E a E a Privacidade Do usuário Tá certo? Agora Dar esse tratamento Assimétrico Quer dizer Por que os provedores De conteúdo Podem acessar Monitorar Os pacotes Dos clientes Saber o que O cliente Tá fazendo Você entra Num site Desse De viagem Você bota Eu quero ir para Dubai Comprar uma passagem Para Dubai Basta fazer a primeira A primeira consulta Depois você recebe Uma porção De informações Quer ir para Dubai Promoção de passagem De Dubai E etc Por que Que para os provedores De conteúdo Há essa liberdade Para os provedores De acesso Não Então A nossa A nossa A nossa Mensagem É que a gente Gostaria Então De também Fazer uma pequena Alteração No marco civil Para Corrigir Essa simetria Bom pessoal Eu estou à disposição De vocês Para depois De novas perguntas Mas de uma maneira Geral A mensagem Que fica é essa O marco legal E regulatória Deve ser bom Para todos Empresas O ares Garantindo então Os direitos Dos cidadãos E incentivando A inovação E empreendedorismo No Brasil Obrigado Bom Então Eu só vou Já que ele tem Mais cinco minutos Eu só vou comentar Uma coisa Que o Carlos O Carlos Afonso Falou sobre Os ITRs Lá da UIT A reunião de Dubai Tinha a pretensão De aprovar Os regulamentos De telecomunicações E esses regulamentos De telecomunicações Eles são regulamentos De alto nível São Não são detalhes Então só para falar Do ponto que ele comentou Do DPI Do Deep Pack Inspection O DPI Ele não foi tratado Na reunião de Dubai Ele foi tratado Numa outra reunião Que também aconteceu Em Dubai Por uma coincidência Mas foi uma reunião Do ITUT Do grupo de Standardization E ele foi aprovado Foi aprovado assim Quem for usar DPI Use dessa forma Ele foi regulamentado Ou seja Padronizado O uso do DPI Mas não está impondo A ninguém usar Está certo E nem está dizendo Que tem que ser usado Se usar A recomendação É que seja usada Aquela lá Aquele padrão Agora Nos ITRs Não entrou Nenhum condicionamento Relativo A uma eventual Obrigação Do uso Do DPI Ou não Porque nem se tratou Dessa questão Nos ITRs Bom Gente Mais uma vez Obrigado pela atenção Bom Boa tarde a todos Acabei sentando ali Para observar A palestra Do Alex Meu nome é Eduardo Parajo Atualmente sou membro Do comitê gestor Da internet E também faço parte Da Abranet Eu sou o presidente Do conselho consultivo Da Abranet Eu não vim aqui Representar Nem o comitê gestor E nem a Abranet Mas Vim representar Aqui um pouquinho De conhecimento Que eu tenho Nesse negócio De internet Pelo longo Tempo Que eu já tenho Vivenciado Essa questão Realmente O tema Marco civil Da internet É um tema Que chama Muita atenção E acho que Diversas coisas Que estão Contidas Nesse texto Elas Com certeza Vão mexer Com todos os internautas Que utilizam A internet Todo mundo que usa A internet De certa forma Vai ter algum impacto Sobre essa questão Desde o princípio Da atuação Nossa Com relação Ao Marco civil Foi sempre No sentido Principiológico A gente sempre Trabalhou na defesa De qualquer tipo De regulamento Ou qualquer tipo De lei Que eles sejam Princípios Que eles não Entrem em detalhes Demais Para que eles Não possam Gerar Interpretações Diferentes Ou Várias Interpretações Sobre o mesmo Tema Então Todas as Contribuições Pessoais E de entidade Que a gente fez Foi sempre No sentido De que Mantenha-se Princípios No caso Específico Falando da Neutralidade De rede Eu acho Até que O termo Neutralidade Ele tomou Uma notariedade Tão grande Nesse assunto Que ficou Uma situação Até engraçada Para não dizer Cômica Porque é o seguinte Na verdade Eu acho que Todos os Internautas Estão interessados Em ter O seu plano De acesso A internet De banda larga Que ele contratou Com aquela capacidade Fluindo pelo que ele Contratou Então hoje Você já tem Várias Discordando um pouquinho Do Alex Aqui com relação A apresentação Hoje as operadoras Já fazem Inúmeras ofertas Para os usuários No sentido De capacidade De que ele está Contratando a banda Larga dele Seja de 500k 1mb 2mb 5mb 10mb Ou 100mb E ele já Remunera A operadora No caso Nesse sentido Eu acho Que nós estamos Discutindo uma coisa Muito além Do que realmente O necessário O necessário É o seguinte Se nós contratamos 1mb Nós temos que ter 1mb O regulamento Da Anatel Tem um enforcement Grande em cima Dessa questão Quer dizer Eu vendi 1mb No mínimo Eu tenho que integrar 60% Acho que esse ano O ano que vem Acho que é 80% Quer dizer Eu tenho que realmente Entregar aquilo Que eu estou vendendo E eu acho que Essa natureza Da internet Hoje Da forma como ela Funciona Mesmo sendo em questões Que você colocou Bastante interessante Do best effort É uma forma adequada Hoje que a internet Tem funcionando Vem funcionando Muito bem Ao longo dos últimos Sei lá 20 anos Então a gente Entende o seguinte Que quando a gente Fala no mato civil Da questão da neutralidade Eu até prefiro usar Um outro termo Eu prefiro usar O termo seguinte O usuário Tem que ter liberdade De contratar A capacidade Que ele acha Necessária Para a conexão dele E ele usar aquilo Do jeito que ele quiser Da forma como ele quiser Buscar o conteúdo Que ele quiser E tudo mais Então acho que Essa questão De eu não poder fazer Eu não poder oferecer Ela é um pouco estranha Porque eu acho que A limitação não vai existir Mesmo que a neutralidade Seja mantida Eu acho que a limitação Ela não vai impedir Ninguém por exemplo Há um tempo atrás Uma operadora de celular Oferecia um pacote Extremamente agressivo E baratinho Por exemplo Para os usuários Que quisessem acessar Redes sociais Isso não é quebrar A neutralidade Você está oferecendo Um produto específico Para aquele usuário Acessar só redes sociais Não vai fazer mais nada Certo? Então você tem uma oferta Bem direcionada Então acredito que Nesse aspecto Da neutralidade Eu traduziria o seguinte Acho que o usuário Hoje ele contrata A capacidade Paga por essa capacidade Pagando por essa capacidade Ele deve fazer O que ele bem entender Com essa capacidade E a nossa preocupação Do outro lado Pelo menos a minha Pessoalmente Como usuário de internet É o seguinte Se a gente incluir O conceito De QoS Nesse processo Quality of Service Quem vai me garantir Por exemplo Que o site Que eu mais gosto De acessar Vai ter dinheiro O suficiente Para fazer um acordo Comercial com vocês E aí Esse site Eu conseguir acessar Ele mais rapidamente Ninguém garante isso E aí pode virar Uma novela Do seguinte Quem puder Pagar mais Para chegar primeiro Vai pegar E quem não puder O que vai acontecer? Vamos dizer que eu tenho Uma ideia nova Uma inovação na internet Eu crio um site Sei lá Não de busca Vai Mas de pesquisa De músicas online Que também já deve ter um monte É Vou começar Passar no fundo Da minha casa E aí por exemplo Vão dizer que se você Possa quebrar a neutralidade E eu não tenho dinheiro Efetivamente Para contratar Qualidade Nessa conexão minha Com o usuário Como que ficaria isso? Então a minha inovação Vai estar prejudicada Então resumidamente Com relação ao tema Da neutralidade Eu acredito que isso aí É um assunto Que nesse momento Nós temos que preservar A natureza da internet A internet Ela nasceu Realmente Ela nem nasceu Com esse fim Que a gente deu para ela Na verdade Ela nasceu lá Na década de 70 Para quem não sabe Era um projeto Militar dos Estados Unidos Começou lá na Arpanet E aí foi modificando Desenvolvendo E quando nós chegamos Na década de 80 Que ela começou a ter Realmente um rumo Mais comercial Primeiro acadêmico Grande parte da utilização Da internet No início era acadêmico A troca de experiências De vários pesquisadores Cientistas De várias faculdades No mundo Depois ela começou A ter um cunho Mais comercial E ela vem De certa maneira Funcionando muito bem Graças a Deus E qualquer mudança Nesse ecossistema Da internet Pode sim Realmente Trazer uma desestabilização E no nosso entendimento E no meu entendimento Pessoal Eu acho que pode até Prejudicar a questão Da inovação E aí eu vou Um pouquinho mais longe Eu acho que assim O que nós temos Que garantir É o que eu disse No começo Se eu comprei um mega Eu quero um mega E vou pagar para aquilo Se eu tenho dinheiro E acho que eu preciso De cem mega Eu vou comprar cem mega E vou pagar por aquilo E a operadora Tem que saber precificar Eu acho que tem uma saída Talvez que seja Mais interessante No caso das operadoras Que vocês Têm condições De estar ofertando Que seriam Conexões dedicadas Para quem quer chegar Por exemplo Se a minha corporação Quer acessar um conteúdo Um conteúdo da minha filial Que está na Europa Vendo uma conexão Dedicada para esse cara Fora da internet Com toda a garantia do mundo Com toda a qualidade do mundo Com toda a SLA do mundo E você vai conseguir ofertar Agora Trazer esses conceitos Para dentro da internet Como ela funciona hoje Eu acho que a gente vai estar Criando diversos problemas Para o ecossistema da internet Como um todo Com relação a questão Fugindo um pouquinho aqui Mas partindo um pouquinho Para a parte De logs Hoje por exemplo Os provedores que são Associados a Branet Eles fazem Uma coleta de log Simplesmente do acesso Do usuário Não existe nenhuma Interferência no pacote Que o usuário está mexendo O que ele está fazendo Se é peer-to-peer Se é acesso a site pornográfico Se é a rede social Não existe absolutamente nada E no caso Nós fazemos essa coleta Por uma questão Bastante simples Quando o usuário Precisa acessar a internet Através de um provedor De conexão à internet Ele tem que ter Um usuário de senha E nesse momento Que ele tem Um usuário de senha E valida esse usuário Ele vai fazer a conexão Desse usuário Para ele usar O acesso à internet Então é só essa informação Que é guardada hoje Discordo também um pouquinho Alex Da questão de você interferir Por exemplo Se eu gosto de usar O buscador A Da empresa X Ou da empresa A É porque eu quero usar Aquele buscador E quando eu entrei No site daquele buscador Para buscar uma outra Notícia minha Que eu queira Ou fazer uma pesquisa Na internet Eu usuário Decidi entrar nesse site Não foi o site Que falou assim Olha Me usa Não Ele está lá O site está lá O provedor de aplicação Está lá Se eu quiser usar o site Eu vou lá Posso usar o A O B O C O D O F O G Eu usava o Alta Vista Não sei se alguém aqui É da época do Alta Vista É o primeiro Certengine que tinha no mundo Então assim Se eu queria usar o Alta Vista Eu vou lá Óbvio Concordo com você Que esses caras Desenvolveram Uma série de algoritmos Uma série de formas De por exemplo Saber Eu usuário Eduardo Se eu estou lá Naquele site Para onde eu fui Para onde eu fui Para onde eu deixei de ir Porém Eu concordei Usuário Em colocar lá Na política de uso E falar assim Olha Pode deixar O cara saber Onde eu estou indo Porque tem um cookie Aqui me monitorando Agora Se eu não gosto do A Eu posso ir para o B Para o C Para o D Para o F Para o G E assim por diante Então a gente precisa Realmente Deixar que o usuário Escolha Agora fica muito difícil A gente concordar Que no caso Do meio físico Vamos dizer assim Quer dizer De quem está me provendo O meio físico Que ele faça Uma inspeção De pacotes Dentro da minha conexão Para saber O que eu quero fazer O que eu estou deixando De fazer Isso realmente É a mesma coisa Que o carteiro Quando vai entregar A carta Chegar e dar uma olhadinha Lá Onde eu estou Ele vai entregar a carta Por exemplo As primeiras coisas Mas ele associar Meu nome ao endereço Que eu mandei a correspondência Num segundo momento Eu pegar e falar assim Não, espera aí Ninguém está vendo mesmo Deixa eu abrir aqui A carta E deixa eu ver Em que lugar que ele está indo Então eu acho que A questão da infraestrutura É uma questão Muito básica E aí eu vou até dizer Uma questão que está dentro Dos próprios regulamentos Da ANATEL hoje Dentro da lei geral De telecomunicações Que já garantem Por lei Que não pode discriminar Não pode fazer intrusão Nesse enlace Não pode fazer absolutamente nada E aí eu diria o seguinte Eu acho que por exemplo As operadoras Poderiam sim criar Outras empresas Com ideias inovadoras Search engines Ou sites De aplicativos E esses sites De aplicativos Evidentemente Ter audiência Dos usuários E aí obviamente Ela está atuando Como se fosse Um provedor de aplicação Na camada Fora da camada De rede Fora da camada Básica Onde todo mundo Está transitando Então acho que a gente Precisa Deixar esses pontos Mais claros Eu concordo com você No aspecto de que Nós temos que olhar Dentro da regulação Dentro do marco civil Uma forma Mais simples Mais objetiva Para que não tenha Nenhuma dúvida De interpretação futura Ou que A Pensa de um jeito B Pensa do outro Lendo o texto Acho que a gente Tem que realmente Externar isso No marco civil E dessa forma A gente continuar Evoluindo a internet Eu tenho certeza Que não só Os provedores De conteúdo Os provedores De aplicação Ou os próprios Usuários Eles vão continuar Efetivamente Criando E as operadoras Também vão continuar Criando Montando maneiras Formas De que eles Possam estar atuando Na rede E evidentemente Ganhando dinheiro Acho que isso Faz parte Desse processo E é uma coisa Que a gente Tem que Amadurecer A internet No Brasil Tem alguns anos Poucos anos Acho que ela Vem evoluindo E acho que A gente tem que Garantir essa evolução Obrigado pessoal Obrigado Parágio Antes de abrir Para as perguntas Eu queria fazer Um rápido comentário E Tentando complementar As colocações Do Parágio E agradecendo Pela clareza Das Das Posições Que o Alex Nos apresentou E eu tenho Três pontos Entre vários Que me preocupam Nesses argumentos Apresentados Pelo Sinditele Brasil O primeiro É o seguinte Como Como que nós Sabemos Que A dificuldade Que existe Na interface De trânsito Da internet Da rede brasileira Com o exterior É uma dificuldade Real Ou artificialmente Criada Para vender Facilidades Nós não sabemos Pode ser Que 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 se Exista E pode Ser que Não Exista Pode ser Que nós Estamos conseguindo Chegar a determinado País Vamos dizer assim A um megabit Por uma dificuldade Criada Artificialmente E não porque Há ou não há Banda Nós não sabemos Isso fica a critério Da operadora É uma pergunta O segundo O ponto Que Me parece Muito Confuso É Toda Essa argumentação Se refere a quem A nós Usuários Finais Como Consumidores Desses serviços Ou Aos acordos De conexão Entre os Grandes Produtores Entre todos Esses agentes Que você No seu excelente Slide Apresentou Que estão Comprando Capacidade Das operadoras Para poder Fornecer Esses diversos Tipos de serviços Para nós Usuários Na ponta Eu não sei Separar Onde vocês Querem Fazer qualidade De serviço Etc Eu sei que Para brigar Com a Netflix Ou com o Google São cachorros Bem grandes Nós somos Micróbios Em comparação Nós usuários Na ponta Então nós estamos Em uma posição Muito indefensável Em relação A tudo isso E o terceiro ponto Que para mim Me parece O mais grave Aqui Em termos Do argumento Os argumentos Utilizados Não em termos Das consequências Que podem trazer Para nós Que são todas graves É o seguinte O conjunto Das operadoras De telecomunicações No Brasil Arrecada Anualmente O que arrecada A Apple E mais alguma Outra empresa É um gigantesco Uma gigantesca Arrecadação Essas são Empresas Transnacionais Elas não são Empresas brasileiras Essas empresas Transnacionais Conseguem transferir Esses lucros Para suas matrizes No exterior E a única razão Pela qual elas estão aqui Elas estão precisando Ainda de mais recursos Para fazer investimentos Na rede Elas estão ganhando Um dinheiro enorme Com essa rede Então eu não consigo Então eu não consigo entender Por que elas precisam Extrair de nós Perfis De informação E etc Para poder Prestar Serviço Prestar Determinados tipos De serviços De monetização Que seriam comparáveis Ou de outros agentes Na internet Eu não entendo isso Eu não entendo Que isso seja um argumento Que esteja impedindo O investimento Na ampliação Da capacidade Da rede No país Porque recursos Não pode faltar É impossível Que esteja faltando recursos E por último Eu queria colocar o seguinte Essas empresas Não ficam paradas Alex Elas não são Um bando de executivos Que ficam lá Sentados nos seus louros Elas estão verticalizando Claro TV Vivo TV Whatever you like TV Estão verticalizando E provendo Uma série de serviços Nas camadas de internet Se nós vamos aceitar Que o marco civil Na questão da neutralidade Seja reformulado Como o setor quer Nós estamos arriscando Permitir que eles Pratiquem uma série De Tenham uma série De práticas Sobre essa conexão De nós com a rede Que vão facilitar O acesso Aos serviços Verticalizados Que eles estão passando A prover Como os outros Agentes da rede Estão provendo E ninguém está impedindo isso Então é uma questão De decisão De investimento Não precisa ficar tentando Estorquir mais recursos Da gente Na ponta Em uma situação Em que esses custos Para nós Já são muito altos É isso que eu queria E está aberto Para perguntas Responda As suas colocações Ou Ou Ouça as perguntas Da Pater Bom Vou fazer Três comentários Para poder abrir As perguntas Para a audiência Bom O primeiro ponto É com relação A questão Da Da preocupação Externada pelo Parágio Com relação A um A um determinado Ele mencionou Ele falou assim Temos que dar O direito de escolha Dos usuários Mas é exatamente isso Que a gente está defendendo Que as empresas Possam oferecer Um leque De produtos De ofertas De produtos Produtos Que Diferentes A gente não está nem Querendo dizer qual A gente quer Poder discutir O que a gente não quer É que Sobe Uma Vai me desculpar Usar a palavra Mas sobre um disfarce De uso Da Da questão Da neutralidade Porque A questão da neutralidade Já está pacificada A verdade é essa Ninguém é contra a neutralidade De rede A questão Aqueles pontos Que eu coloquei Estão absolutamente pacificados Dentro do setor de telecom E fora do setor de telecom O que está se discutindo É que O marco se viu No artigo 9 E está indo além Do que é Neutralidade de rede Ele está querendo Obrigar as empresas A ofertar Um único tipo de acesso Que é o acesso Baseado em velocidade Como o Parágio colocou Só que as empresas Hoje Só para dar um exemplo Ou seja Hoje 20% dos usuários Eles consomem 80% dos recursos Da rede Está certo Então a gente tem 80% dos usuários Só consomem 20% dos recursos Tá Bom A primeira pergunta É o seguinte Eles não vão Esses 80% Não vão ficar Consumindo Só 20% dos recursos Porque Cada vez mais Novos serviços Novas aplicações O interesse vai crescendo Ninguém Abre mão mais Do uso da internet Do ponto de vista De sociedade E ponto de vista Econômico Então A tendência é que A mesma base Vai fazer um uso Muito maior Da rede E a rede Precisa ser ampliada Porque senão Ela vai entrar em colapso E quanto mais A gente está estimando Que em 2015 66% do tráfico De 66% A 70% Isso pode até aumentar Em 2015 Vai ser vídeo São aplicações Real time Que exigem Consome muito mais banda Então na verdade Há necessidade De se fazer Investimentos pesados E aproveitando A pergunta Do Carlos Afonso Não são só As empresas brasileiras Que questionam A possibilidade De discussão De novos modelos De oferta No mundo inteiro As operadoras americanas Também As operadoras europeias Também E elas estão Inclusive Com associações Similares A do Cine Telebrasil Na Europa Etno Nos Estados Unidos Eu não conheço o nome Mas eu sei que tempo Que estive conversando Com eles lá em Dubai Todas É uma Uma coisa comum Ou seja A necessidade De investimento Na Europa Para que A Europa tem hoje 28 vezes Mais tráfico Na rede dela Do que no Brasil E ainda assim Para botar Para fazer a expansão Da rede Para poder turbinar Os acessos Para 100 mega E absorver Todas as aplicações E demandas Que os usuários europeus Estão demandando Eles estão estimando A necessidade De fazer até 2020 Um investimento De 600 bilhões De reais Aqui no Brasil A gente está pensando Para 2020 Algo na faixa De 200 A 250 bilhões De reais Então A verdade é Esses investimentos Precisam acontecer E precisam Ser sustentáveis Porque se não Não trouxer Sustentabilidade Eles não vão acontecer E aí o prejuízo Vai ser de todos Porque Meu De todos nós Usuários Eu também sou usuário E é porque Vai acontecer um colapso Na rede Como já temos Exemplos do passado Então O que a gente quer É efetivamente Não é prestar o serviço De baixa qualidade Para o cliente O ponto que o Pará Colocou Ah então O provedor de conteúdo Que não tiver dinheiro Para pagar um QoS Para a operadora Vai ter um serviço ruim De jeito nenhum Eu acabei de dar um exemplo Aqui que A qualidade que a Anatel Estabeleceu De forma única No mundo É uma qualidade Que vai fazer As empresas investirem E muito Nas redes delas Vocês vão experimentar Nos próximos 2, 3 anos aqui Uma melhoria Na qualidade da internet Significativa 80% de velocidade média Da velocidade ofertada É muita coisa Ou seja Se você oferecer 100 Você vai ter 80 Mega Mas a velocidade De acesso É uma pequena parcela Porque isso significa A margem do acesso Ou seja É como se fosse Pegando o exemplo Do carteiro que ele mencionou É o carteiro Fosse na minha casa E fosse rápido Então Em vez de um carteiro Só por dia Viessem 50 carteiros Pegar o meu conteúdo Que eu estou disponibilizando Na internet Só que esses carteiros Pegam todo o meu conteúdo E jogam Lá no escritório central Da coisa Se a rede de caminhões De aviões Do correio Não tiver funcionando Corretamente Esses pacotes Essas cartas Vão ficar perdidas Então na verdade Não estamos falando Só da velocidade de acesso A gente está falando É da latência A gente está falando Da perda de pacote De todas aquelas Outras questões Que a Anatel Já regulamentou A gente não pode Ficar viciado No passado O passado A gente pode discutir Questionar Dizer por que Justificar Mas o fato é que Daqui a 3 anos De vigência Do coisa Nós vamos ter uma internet No Brasil Em termos de qualidade Para qualquer um Independentemente de QoS Ou não Porque eu vou ter que implantar Minha rede Best effort Para dar 80% de velocidade Para dar 50% de latência E assim por diante Aquelas Existências que eu mostrei Para vocês O QoS É a possibilidade É um algo mais Que eu posso oferecer Para um cliente É um algo mais Não quer dizer que o produto De conteúdo Não vai ter um bom serviço Vai A verdade é essa Então agora O que se pretende O que está se pretendendo Com o Marco Civil É fazer uma coisa única Pasteurizada Todo mundo ter o mesmo acesso E com isso Aqueles que efetivamente Usam menos Vão subsidiar os que usam mais E efetivamente As redes vão ter que precisar Ser super dimensionadas Para poder Atender a todo mundo E efetivamente Não tem a possibilidade De você efetivamente Ofertar para um cliente Um acesso Que ele só possa oferecer Por exemplo Web Sem oferecer vídeo É um que demanda Muito menos recursos Então você otimiza A tua capacidade Da tua rede Bom, agora eu vou abrir Para as perguntas Estou à disposição Para responder Obrigada Eu ia te interromper já Ele quer fazer a pergunta E tem outro Só usa o microfone Obrigada Alex Obrigada Alex Olha só A gente tem pouquíssimo tempo Então 10 minutos Para encerrar Eu acho legal Tomar as perguntas Marlon já fez A sua não Nós vamos tomar Três perguntas Uma aqui Uma ali Uma aqui E depois Eu acredito Que os palestrantes Fiquem à disposição Para as próximas Pode Faz a pergunta aí Boa tarde a todos Estão me ouvindo? Marlon da Justiça Federal De São Paulo Eu tenho três Pequenos comentários A fazer Sobre a intervenção Do Alex Primeiro comentário E vou ser rápido Na minha opinião Essa questão De guarda de logs Pelo que ele deu a entender A responsabilidade Pela guarda de logs Deve pertencer Aos provedores De conteúdo Eu creio que Como muitos atos Ilícitos São praticados Na internet Independente De intervenção De provedores De conteúdo E aí está A Deep Web Para provar isso Eu entendo Que vocês Provedores de acesso E vocês Operadoras de telecom Têm a responsabilidade Pela guarda De logs de acesso Segundo a observação Pelo que eu entendi Do que o Alex disse A ideia deles Era poderem Exercer algum tipo De filtragem De conteúdo Em função De demandas Étnicas Religiosas Ou sociais De grupos De usuários Eu acho Que vocês estão Comprando uma Mega encrenca Para vocês Porque vocês Vão ter que Administrar isso E atender A indicações De grupos Muito diferentes Eu acho Que isso deve ser Uma responsabilidade Do próprio usuário Que deve ter Consciência Do que seus filhos Fazem Ou usam Na internet Ok E Terceira observação Com todo respeito Ao Alex Eu acho Que Como Existem muitos Provedores De serviços De conteúdo Operadoras E provedores De acesso Com diferentes Requerimentos Diferentes Recursos E diferentes Legislações Nacionais E normas A atender Eu acho Que QS Na internet Na pior Das hipóteses Você pode Promover Até Você pode Promover Até a sua Porta Mas eu duvido Que depois disso Isso seja Possível Obrigado Obrigado Eu vou Alex Deixa eu rodar As perguntas Daí A gente faz Um arremate O que é que é melhor Deixa eu fazer Uma colocação Rápida Aqui É o seguinte Meu nome é João Carlos Caribé Eu represento O movimento Mega Que é um movimento Pela liberdade Na rede Pelo acesso Enfim A palavra Que define A minha Impressão Da apresentação Da Sintese Brasil É perplexidade Eu ouvi Uma cena Dantesca Que eu não conseguia Acreditar Como é que pode Isso O representante Da Sintese Brasil Fala em Leque de serviços De internet A internet só tem Um serviço A impressão Que eu tenho É que as Empresas de telecomunicações Elas querem Implicar Na internet A mesma lógica Das tarifas Confusas Das telecomunicações O discurso Da Sintese Brasil Fala Eu fiquei com pena Poxa Eu acho que vou Doar um dinheiro Para a telefônica Porque Os caras Estão duros Eles só faturam Quatro vezes mais Que os bancos A telefonia móvel Deve Cem bilhões De reais Para os usuários Por causa da taxa De interconexão Que já era para ter caído Há mais ou menos Dez anos E não caiu São alguns dados Isso sem falar Nos bens reversíveis Mas eu não vou Entrar nesse mérito Da questão A questão mais importante É a seguinte A proposta Do Sintese Brasil É criar uma coisa nova Uma Sei lá Uma coisa Uma rede De serviços Que não é a internet Porque É preciso entender A essência da rede A importância Da neutralidade Na constituição Da rede Para entender A tamanha bobagem Que o sindicato As empresas telecomunicais Está falando Se me desculpe Mas vocês estão falando A maior bobagem Do mundo E outra coisa Nós somos 90 milhões De pessoas conectadas E nós não vamos deixar Vocês levarem essa Isso é uma briga Isso é uma afronta E eu não vou deixar Que isso aconteça Eu e os outros 89 milhões De pessoas Estamos juntos Estamos juntos Não passarão Não passará Internet não é telecom Tem mais uma aí Raquel Tem uma aqui Obrigado pessoal Pelo tema Meu nome é André Eu só gostaria de falar Que sobre tudo Que o senhor Alex Mencionou Na apresentação Eu só concordo Com um ponto Que é sobre a revisão Daquele termo Serviços E não é Porque exatamente O sindicato quer Eu acho que Eu podia dialogar Várias coisas Falar sobre várias coisas Só que Para citar um Ter esse Deep packet inspection E checar Só o nível De aplicação Não é necessário Para o serviço De vocês Eu acho que isso Já é uma invasão Da privacidade E Já Não é uma discussão Que devia ser levada à frente Isso não é Tem que ser direto Não é para ser feito Na minha opinião Como usuário Muito obrigado Obrigado Alex 30 segundos Finais aqui Já que o Carlos Afonso Nos abandonou Aqui no painel Tinha mais uma pergunta Ah ele pediu Não Ah tá bom Então Alex 30 segundos Bom em 30 segundos Eu vou dizer o seguinte Bom O colega que já Fez a colocação De forma Deselegante Inclusive Mas E se levantou Nem ficou aqui Para ouvir a minha resposta Mas eu quero dizer a ele o seguinte Que ele deve Ele deve Ele realmente Não ouviu O que eu apresentei E eu me coloco A disposição dele Depois para Debater com mais detalhes O que eu apresentei Porque a minha apresentação Ele não entendeu Com relação a você Eu queria só colocar Para você o seguinte A gente não está propondo Fazer nenhuma filtraje Pelo contrário Nenhuma discriminação Neutralidade de rede Justamente não fazer Discriminação nenhuma Enfim Devido a Aspectos políticos Religiosos Nada disso O que a gente está Propondo é o seguinte A critério do usuário Assim como foi mencionado Pelo Pará Se eu for da vontade Do cliente De que Ele queira contratar Com a gente O bloqueio de sites Que ele não Que ele não tem interesse Em assistir Ou que os filhos dele assistam Que a gente possa Fazer esse serviço Que hoje O marco civil da internet Impede Alex Vou te interromper Porque a Raquel Quer matar a gente Aqui já Porque a gente estourou O tempo e tem outro Eu só vou fazer Um comentário final Para passar aqui Para o Carlos Alfonso Que ele vai encerrar Eu acho que o problema É o seguinte Se os 80% Se os 20% Utilizam 80% Da rede E os outros 80% Não estão utilizando O que deveriam utilizar Primeiro eu acho Que faltou um Um erro de planejamento Na rede Porque ela deveria Ter 100% de capacidade Dos 100% Dos usuários Essa é a primeira Pergunta Questão E a segunda questão É o seguinte Eu acho que o departamento De marketing Das operadoras Ele corre longe Das Do departamento De engenharia Então é o seguinte Quando você Você tem como resolver isso Tem várias operadoras Que oferecem Planos de capacidade Com quantidade De transferência De tráfego Resolveria assim Bom Carlos Bom Queria agradecer Muito Alex O Alex Tem Costas De tartaruga Para aguentar As porradas Muito bom E foi muito clara A sua explanação Todos nós entendemos Gostei muito Também Do Parágio E eu quero só dizer A vocês o seguinte Esta sessão Continua agora Tratando de aspectos Jurídicos Da neutralidade Da rede E que E vai ser tratado Aqui com O doutor Vitor Hugo E outras pessoas Estão aqui E outras E outros palestrantes Da internet Muito obrigado a todos E permaneçam aqui Por favor E Se inscreva no canal. We've been playing forever. ...críticos da neutralidade... Primeiro... ...críticos...